Mais importante que procurar a raça de cachorro ideal pra sua família ou saber tudo sobre a personalidade dele é se preocupar também com o ambiente onde ele vai ficar. Se o seu cão tá destruindo os móveis, tem andado estressado ou até entediado, vem com a gente, pois hoje vamos descobrir o que é o enriquecimento ambiental e a importância dele para o seu cachorro. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e marcar os seus amigos dogueiros aqui nos comentários. Antigamente os lobos precisavam caminhar muito pra encontrar comida, cuidar dos filhotes e fugir de predadores. Já seus descendentes, os cães, estão ficando mais dentro de casa e nossas casas estão ficando cada vez menores. Nós estamos mais ocupados e os cães mais sozinhos e sem os exercícios de que precisam. Tudo isso traz a solidão e o tédio. Por longos períodos de tempo, tende a criar problemas sérios nos nossos melhores amigos, como depressão, ansiedade da separação e obesidade. Pra driblar esses problemas e de quebra fazer o seu cãozinho se divertir, você deverá enriquecer o ambiente onde ele vive. Isso fará com que ele não acumule energia, fique muito mais equilibrado e feliz. Mas dogueiros, como posso enriquecer o ambiente onde o meu cão vive? A resposta é bem simples. Dê a ele coisas pra fazer. E aqui vão algumas dicas. Esconda petiscos pelo ambiente. Se forem biscoitos, deixe-os bem cheirosos pra estimular o olfato e fazê-lo entender que é pra comer. Se ele já for acostumado a brincar com a bolinha, estimule seu cão a caçar ela e depois esconda. Utilize brinquedos inteligentes de recompensa. Existem brinquedos no mercado pet que estimulam o seu cão a pensar pra descolar um petisco. Em alguns ele precisa apertar um botão com a patinha. Em outros ele tem que sacudir bastante o brinquedo até receber a sua recompensa. Se o seu cão já tá mais gordinho e você não quer estimular os petiscos, recompense ele de outra forma, como cafunés, frutas saudáveis ou o brinquedo favorito dele. Aqui nesse vídeo a gente fala mais sobre frutas que você pode dar sem medo pro seu melhor amigo. Brinquedos barulhentos como chocalhos podem ser uma boa opção. Eles vão estimular a diversão somente pelo barulho. Quando seu cão já estiver acostumado, já entenderá que é a hora de brincar. Fique atento caso você tenha mais de um cachorro. É ideal que eles fiquem distantes um do outro, ainda mais se houver comida no meio. Eles podem acabar disputando, então tome cuidado e fique por perto. Até mesmo uma garrafa pet pode virar brinquedinho pra ele, então seja criativo. Quanto mais fácil ele entender e mais engenhosa for a brincadeira, mais tempo ele ficará entretido e engajado em descobrir a resposta. Mas atenção, a mudança vem aos poucos e será ainda mais perceptível se você praticar com ele desde o filhote. Se o seu cão não tá se sentindo motivado a brincar, vai com calma. Coloque o petisco perto dele, no chão. Depois bem próximo do brinquedo. E depois dentro do brinquedo, mostrando pra ele onde tá e deixando que ele tente se divertir. Faça isso nos horários em que ele costuma se alimentar, pois é quando ele sente mais fome. Até que ele se acostume com a brincadeira e faça isso naturalmente. Seguindo essas dicas, você ajuda o seu cão a ficar menos estressado e agressivo, desenvolver o olfato e perder o medo de brincar e praticar atividades. E se quiser ajudar os seus amigos que também tem cães na matilha, compartilhe esse vídeo e marque eles aqui nos comentários. Também envie fotos e vídeos para o nosso Instagram, utilizando a hashtag SomosDogueiros. e depois ważne é site. PLEASEVIDEOS AJ9 E empowered chairs AJ1 AJ marshmallow AJrament AJ9 AJ3 зай